Um jacaré foi flagrado durante a madrugada andando pelo acostamento do trecho urbano da BR-116. O animal saiu do bairro Jardim Pérola em direção ao bairro Palmeiras, aproximadamente 500 metros e meio quilômetro de distância de um local para o outro. Moradores registraram o resgate desse animal, desse jacaré, de dentro do córrego na Avenida 1. Balança! Nas águas tranquilas da lagoa do bairro Jardim Pérola, o dia é perfeito para pescar ou fazer aquela caminhada ao ar livre, contemplando a exuberante natureza. E quem sabe, registraram a foto do famoso jacaré ou popular lacoste, morador dessas redondezas. Eu já estive pertinho dele ali, passei a mão na cabecinha dele, ele é mansinho, ele é lindo, eu amo ele. Fiquei sabendo que ele saiu, saiu da lagoa, foi para a BR, fiquei sabendo isso. Eu tive até vontade de ir lá ver, mas não fui não. Na noite de ontem, o morador ilustre da lagoa do Pérola resolveu dar uma voltinha e seguiu naquela direção, sentido até o Flotone. Pelo acostamento da BR-116, ele conseguiu chegar em uma galeria do bairro Palmeiras. Hoje pela manhã, os moradores viram o bicho dentro da água e acionaram o corpo de bombeiros que tiveram trabalho para poder fazer o resgate do jacaré. O animal foi capturado no córrego que passa na avenida principal do bairro Palmeiras. Ele foi laçado pela guarnição, que usou técnicas de salvamento terrestre. Foi preciso dois homens do corpo de bombeiros para resgatar o jacaré de aproximadamente 2 metros e pesa em torno de 80 quilos. Após o resgate, ele foi solto em seu habitat natural, a lagoa do Pérola. Dizem que aqui tinha 5 antigamente, que eu sou novato, que eu tenho 8 meses que eu moro aqui. Dizem que aqui tinha 5, eles comeram 4, pegou. Esse é o único dos moicanos? O único que sobrou. E não é história de pescador, não. Nós conversamos com um homem que um dia salvou a vida do pequeno, quando ele ainda era um filhote. Foi o que soltei desse tamanzinho, uns 40 centímetros de tamanho, tem 6 anos já. Você que trouxe ele para cá? É, ué, nós trouxemos ele, soltamos aí, pegamos lá na Lagoa da Barboa. E veio com ele assim? Era uma galantinha desse tamanzinho assim, pequenininho. Então você é quase que um pai para ele. Hã? Você viu o que a dona falou na reportagem? Que o jacaré é mansinho, que ela ama o jacaré. Dona do céu, jacaré não é mansinho não. 2 metros 80 quilos. Você viu esse senhor falando pela última vez, quando esse jacaré chegou tinha 40 centímetros, passou 6 anos, atingiu 2 metros de comprimento, 80 quilos. Não dá para chegar perto de jacaré não, gente. Ela falou, eu amo jacaré. Está certo, jacaré, a gente... Jacaré, os bichos são criação de Deus, mas tem bicho que não dá para chegar perto não. O jacaré não ama a senhora não. O jacaré ama a senhora dentro da barriga dele. Não chegue perto de jacarés, não chegue perto de crocodilos, répteis dessa espécie aí que o risco é muito grande. O risco é muito grande. Eu não chego perto. Você que mora aí na lagoa do bairro Jardim Pérol, nas Redondezas, toma cuidado, viu? Toma cuidado.